É, 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 é o vilão dos fluxos te levando pro mandelão Oh, escube, meu filho, toca os mandelão, toca Falou de putaria, chama o homem, porra DNK, porra Vamos começar, vamos começar Aquele jeitão O moleque é porra Ela veio de má intenção Pois é, lá que é soca, soca Acabou de perder o cabelo Tá certo, mano vai e anda foda Tá certo, senhora vai e anda foda Tá certo, senhora vai e anda foda Foca, foca, foca Tá certo, senhora vai e anda foda Tá certo, senhora vai e anda foda eu boto, boto nas felinas, boto, boto nas cachorras eu boto, boto nas felinas, coloco nas cachorrras a noite toda A noite toda A noite toda Eu boto, boto na felina Boto, boto nas cajus Eu boto, boto na felina Boto, boto nas cajus A noite toda 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 A gente ouve meu filho Toca os mandelão, toca Falou de putaria, chamou homem, pô DMK, porra Vamos começar, vamos começar Aquele jeitão O moleque é boa Ela veio de má intenção Pois ela quer soca, soca Pois ela quer soca, soca Soca, soca, soca Boca, soca, soca Pois ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço Tá certo, mano, rainha da foda Tá certo, mano, rainha da foda Tá certo, mano, rainha da foda Foca, foca, foca Tá certo, mano, rainha da foda Tá certo, mano, rainha da foda Acabou de perder o cabaço Tá certo, mano, rainha da foda Eu boto, boto nas felina Boto, boto nas cajus Eu boto, boto nas felinas, coloco nas cachorras A noite toda, a noite toda, a noite toda A noite toda, a noite toda, a noite toda Eu boto, boto nas felinas, boto, boto nas cachorras Eu boto, boto nas felinas, boto, boto nas cachorras A noite toda, a noite toda, a noite toda A noite toda, a noite toda, a noite toda Ah, desculpe, meu filho! Toca os mandelão, toca! DNK, porra!